Você sabia que três dos quatro grandes do Rio de Janeiro estão no prejuízo quando o assunto é público depois de cinco rodadas do Campeonato Carioca? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Olá, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar o vídeo de hoje eu queria pedir para você dar um like no vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho. Assim toda vez que eu gravar algo novo você será notificado. Hora de fazer um raio-x preocupante sobre as primeiras cinco rodadas do Campeonato Carioca. Nem a formação de um time estrelado no Flamengo, a manutenção de jogadores importantes no Vasco em relação ao ano passado, a briga do Botafogo pelo bicampeonato e a presença de Fernando Diniz à frente do Fluminense tem sido capaz de empolgar o torcedor no Rio de Janeiro. A média de público depois de cinco rodadas é inferior a 4 mil pessoas. Mas o pior vem quando a gente analisa o borderô das partidas. Flamengo, Fluminense e Botafogo acumulam enormes prejuízos com bilheteria. A única exceção é o Vasco que acumula 141 mil reais de lucro. Depois das primeiras cinco partidas, dinheiro insignificante para um clube do tamanho do Vasco. E vale lembrar que esse valor só foi possível porque Vasco e Fluminense tiveram direito a 250 mil reais pela realização do último clássico no final de semana na cidade de Brasília. O Fluminense embolsou os mesmos 250 mil, mas vive situação dramática. É o segundo com maior prejuízo entre os grandes do futebol do Rio de Janeiro com 622 mil reais de déficit. Ou seja, somando todas as receitas com bilheteria, ele ainda se viu obrigado a desembolsar dos cofres 622 mil reais para cobrir despesas diversas, como a taxa da Fergie, policiamento, confecção de ingressos, aluguel de estádio, entre muitas outras despesas. Você deve estar se perguntando sobre a situação do Flamengo, que tem média de público de 41 mil e 65 pagantes depois de três partidas em casa, no estádio do Maracanã. Pois saiba que até o Flamengo está no prejuízo. O Flamengo tirou de seus cofres 292 mil reais para cobrir todas essas despesas que eu citei do Fluminense. O Flamengo vive situação ainda pior, porque paga mais caro toda vez que utiliza o Maracanã. Mesmo no jogo contra a Cabo Friense, nesse final de semana, quando mais de 46 mil pessoas pagaram o ingresso para assistir a goleada por 4 a 0, o Flamengo teve um lucro mínimo de só 17 mil reais. Faltou falar sobre o Botafogo, que vive a pior realidade entre os quatro grandes do Rio quando o assunto é público. O fogão já acumula um prejuízo de 758 mil reais. Detalhe, em todas as partidas que fez até aqui, o Botafogo pagou para jogar. A situação do campeonato é tão catastrófica que dos 18 jogos envolvendo pelo menos um grande, 14 ficaram no vermelho. A única que não tem motivos para lamentar é a FERG, Federação do Estado do Rio de Janeiro, organizadora do Campeonato Carioca. Ela tem direito a quase 9% da receita bruta nos jogos dos grandes e já levou para seus cofres algo na casa dos 300 mil reais, depois dessas cinco primeiras rodadas. Bom, eram esses os números que eu queria trazer para você. Prometo que no final do campeonato a gente volta a fazer um resumão para analisar como andou o Campeonato Carioca de 2019, até na comparação com outras edições de anos anteriores. E só para não perder o hábito, queria pedir para você dar um like no vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço! E aí E aí E aí E aí